Fala que trampo o dia inteiro, é que manda o curro, ó Fala que trampo o dia inteiro, é que manda o curro, ó Fala que trampo o dia inteiro, é que manda o curro, ó Fala que trampo o dia inteiro, é que manda o curro, ó Tchau, tchau.